A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma sol. A O O tem uma sol. A O O tem uma sol. A O O tem uma sol. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem uma sol. Ela tem casca dura. A barata diz tem uma meia de veludo. É mentira, barata, ela tem o pepeludo. A ou ela tem o pepeludo. A ou ela tem pepeludo. A barata diz que tem sete sais de frió. É mentira, barata, ela tem uma ação. A ou ela tem uma ação. A ou ela tem uma ação. A ou ela tem uma ação. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira, barata, o sapato é da mãe dela. A ou o sapato é da mãe dela. A ou o sapato é da mãe dela. A ou o sap é da mãe dela. A barata diz que tem um camarão amarela. É mentira, barata. Ela tem um fusca velho. Ha, 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 oh, 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 ela tem um fusca velho. Ha, 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 oh, 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 ela tem um fusca velho. Ha, ha, oh, 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 ela tem um fusca velho.